O governo mundial de Cristo, vencido a guerra santa, o trono do Senhor será estabelecido. Nós até lemos e falamos sobre isso ontem, quando vier o Filho do Homem, na sua majestade, todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Lucas 32, este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, Deus, o Senhor lhe dará o trono de Davi, seu pai. O trono de Davi, onde é que fica o trono de Davi? Teve uma irmã que colocou lá no grupo do Venha Teu Reino, um texto, foi você irmã Gizete, que colocou um texto lá, que fala do trono, depois você separa ele aí para mim, porque esse texto era para ter colocado aqui, eu li assim de relance, mas é um texto muito profético aquele ali, muito profético, você, né? Era de se assentar no trono do Senhor, né? Se assentou no trono do Senhor, é um texto profético aquele dali, dali é um texto tremendo, você vê como é que a gente vai lendo a Bíblia, né? E as coisas vêm, a gente lê o texto ali, nem repara, nem repara e aparece o texto dali, nossa, deixa eu ver aqui, ó, trono de Davi, né? Juliana, Deus te abençoa, viu, querido, pela sua oferta, viu, amado? Deus te abençoe. Ó, trono de Davi, que engraçado, onde é que Davi se assentou? Foi na Nova Jerusalém? Ih! Onde é que Davi se assentou? Né? Onde é que fica o trono de Davi? Essas perguntas precisam ser respondidas. Verdade, irmão Juliana, acredito que ele no abismo não tenha, sem ter acesso a ninguém, já é um castigo. Sim, claro, com certeza. Olha aqui, ó. Está dizendo que Salomão se assentou no trono do Senhor, no lugar de Davi, seu pai, né? Primeira Crônicas 29 e 23. Primeira Crônicas 29 e 23, deixa eu ver aqui, ó, o texto. Vamos procurar aqui, Primeira Crônicas 29 e 23. Vamos ver aqui, ó, como é que está a minha versão. He, he, achei, ó, aqui, ó. Vamos postar aqui, então, para a gente, para a gente ver o texto junto. Está vendo aí que maneiro? Ó, assim, Salomão se assentou no trono do Senhor, como rei, em lugar de Davi, seu pai, e prosperou em todo Israel e obedecia. Ué, o trono era de Davi ou era do Senhor? Que legal esse texto, hein? Que legal. Ó, Salomão se assentou no trono de Davi, mas esse trono é do Senhor, né? Esse trono é dele. Primeira Crônicas 29 e 23. E agora aí? Onde é que fica o trono de Davi? Não está dizendo que é na Nova Jerusalém, o trono do Senhor, né? O trono do Senhor, em Jael, ali em Jael. Eu estou falando aqui, na Nova Jerusalém, é para o pessoal acordar e ir para o bagulho aí. Então, ó, vamos voltar aqui para o slide. Muito legal esse texto. Muito bacana esse texto aí, José. Muito bacana mesmo. Primeira Crônicas 29 e 23. Nunca mais vou esquecer esse texto. Quando alguém fala, não, Primeira Crônicas 29 e 23, cara. Está bem claro lá que Salomão se assentou no trono do Senhor, mas quem era o Senhor ali? Ele ora falar Senhor e ora falar Davi. Muito legal esse texto aí. Show de bola, né? Perfeito. Então, ó, aí, ó, também Jesus vai se assentar no trono de Davi, que é o trono do Senhor, lá de Primeira Crônicas 29 e 23. Então, o trono de Davi, né? O trono de Davi, seu pai. Ó, o trono de Davi, seu pai. Jesus vai estar em Jerusalém. Davi não reinou na Nova Jerusalém. Davi não se assentou em um trono na Nova Jerusalém. Ele se assentou em um trono em Israel. E Jesus, quando vem, ele vai se assentar no trono dele. O trono é dele, né? Porque ele é o rei autêntico. Aliás, opa, terça-feira, a gente vai ter a nossa décima aula, né? Acho que é a décima aula, né? Do Seminário do Reino. E é matéria nova, tá? É matéria nova. Na verdade, não é uma matéria nova, é uma matéria que a gente nunca explanou ela. Que é o rei do reino. Terça-feira, vamos falar sobre o rei do reino. Então, a gente vai pegar todos os textos que mostram a Jesus reinando em Israel, tá? O reino de Jesus em Israel. E, obrigado, esse vai ser mais um texto que eu vou usar, né? Na aula de terça-feira. Que a gente fala sobre as quatro dimensões do reino. A gente fala sobre o governo, o povo e o território. Mas não fala do rei. Do rei a gente não fala. A gente precisa falar sobre o rei. A gente vai mostrar os textos que provam o reinado dele em Jerusalém. Então, não perca a aula de terça-feira na Seminária do Reino. O rei do reino. O título dessa mensagem. O rei do reino. Certo? Vamos lá. O rei do reino.